E aí gente, tudo bom com vocês? A gente vai trabalhar agora com a herança e sexo. A gente vai trabalhar com a herança sexual e eu preciso que vocês me acompanhem aqui. Quando a gente vai trabalhar com a herança sexual, é muito importante que a gente entenda que nós temos aqui, diferente dos outros cromossomos, né? Como é que a gente estudou? A gente estudou heranças autossômicas e nas heranças autossômicas os cromossomos eles eram do mesmo tamanho, do mesmo tipo e carregavam genes alelos que ficavam nos locos correspondentes. Então quando eu trabalho com esses cromossomos aqui, eles são do mesmo tipo e do mesmo tamanho e por isso nós chamamos eles de cromossomos autossômicos. Os cromossomos autossômicos eles são do mesmo tamanho e do mesmo tipo. Então se eu chego aqui e venho procurar, por exemplo, a cor da pele, eu tenho aqui do lado uma correspondência, porque essas regiões são regiões o quê? Homólogas. Os cromossomos homólogos eles são cromossomos, né? Pares de homólogos são os cromossomos que carregam as heranças autossômicas. Então esse par de cromossomos, por ter o mesmo tamanho, por ser do mesmo tipo, eles carregam os alelos e eles são cromossomos homólogos. Esse homólogo fazendo referência a eles serem iguais em tamanho e tipo. Isso não acontece com os nossos cromossomos sexuais. Quando a gente vai analisar os cromossomos sexuais, o que que acontece? Eu tenho aqui o cromossomo X e eu tenho aqui o cromossomo Y. E eles não são do mesmo tamanho porque eles não são cromossomos homólogos. Esses cromossomos aqui nós vamos chamá-los, tá? De cromossomos sexuais, eu tenho o cromossomo X maior que o cromossomo Y. E eles também são chamados de cromossomos alossômicos ou heterocromossomos. Quando eu digo que eles são heterocromossomos, eles são cromossomos... Muito bacana, ele é heterocromossomos. Eles são cromossomos que são diferentes, que não são do mesmo tipo e não são do mesmo tamanho. Mas são os cromossomos sexuais. São também chamados de alossômicos ou cromossomos sexuais. Então, o que que eu quero que vocês entendam? Diferente desse par de homólogos aqui, existem agora duas regiões distintas. A gente consegue perceber aqui que existe uma parte entre eles homóloga e uma parte entre eles heteróloga. Então, a gente consegue perceber que existe essa região aqui onde há homologia entre eles, parecido com os cromossomos autossômicos, tá? Então, eu tenho correspondência nessa região. Mas eu também preciso entender que existe uma outra região, gente, sem correspondência, que é uma região que nós vamos chamar de região heteróloga. Então, quando a gente vai estar trabalhando com esses cromossomos aqui, é muito importante que a gente entenda que existe uma parte homóloga e existe uma parte heteróloga. Nessa parte, que é a parte com homologia, ou seja, é a região homóloga, nós vamos ter um tipo de herança. Essa parte aqui, que é a região sem homologia, é a parte que nós chamamos de heteróloga. Nessa parte heteróloga, vou te ter aí, heteróloga, nós teremos aqui um outro tipo de herança. Então, gente, é muito importante que a gente entenda que nos cromossomos sexuais, nós teremos uma parte homóloga com correspondência e nós teremos uma parte heteróloga. Essa parte teórica é muito importante. A gente precisa entender o seguinte, se eu estou trabalhando com os cromossomos sexuais, sendo menino, eu tenho um X e um Y. O Y só pode ter vindo do pai e o X só pode ter vindo da mãe. Se eu sou menina, XX, um X veio do pai, o outro X veio da mãe. Isso é muito importante, tá? Então, gente, o que eu quero que vocês entendam aqui? Os genes que estão localizados na região homóloga, nós chamamos de herança parcialmente ligada ao sexo. Essa herança é parcialmente ligada ao sexo. E ela é parcialmente ligada ao sexo, também chamada, além de ser parcialmente ligada ao sexo, também chamada de pseudo-autossômica. Essa herança pseudo-autossômica, ela ocorre em homens e mulheres com a mesma frequência. Aí eu quero que vocês entendam o seguinte, quando a gente trabalha com herança autossômica, eu pergunto assim, qual a chance de nascer uma menina albina? Eu calculo a chance dela nascer albina e multiplico pela chance dela ser menina. Aqui, já já a gente vai ver na parte de cruzamento dos cálculos, a gente faz diferente. Porque como eu já estou trabalhando com o X e com o Y, eu tenho que identificar se o gênio está localizado no cromossomo X, se ele está localizado no cromossomo Y, como ele é. E tenho que considerar os cromossomos sexuais na hora de fazer os cruzamentos. Então, gente, se eu pego, por exemplo, uma herança pseudo-autossômica qualquer, eu tenho que simbolizar essa herança no cromossomo X e no cromossomo Y. Então, por exemplo, eu pego aqui uma mulher que é X-Azão, X-Azinho, é uma mulher terozigótica. Mas eu já estou indicando onde que o gênio está localizado. Se está no cromossomo X, se está no cromossomo Y. Eu poderia pegar aqui um homem, por exemplo, X-Azão, Y-Azão, um homem homoziguto. Eu estou indicando onde que os genes estão localizados nesse cromossomo, porque isso vai ser importante. Gente, na parte homóloga, a herança pseudo-autossômica parcialmente ligada ao sexo, ela ocorre com a mesma frequência em homens e em mulheres. Agora a gente vai para cá. Tanto no X como no Y, nós temos uma região heteróloga. E nessa região heteróloga, o que vai acontecer? O gene pode estar localizado no cromossomo Y ou o gene pode estar localizado no cromossomo X. Gente, se o gene estiver localizado no cromossomo Y, eu tenho uma herança que nós chamamos de herança restrita ao sexo, também chamada de herança holândrica. Gente, se a herança é holândrica ou restrita ao sexo, ela só ocorre em indivíduos do sexo masculino. E os meninos sempre herdam essa herança dos seus pais, porque é o papai quem vai passar o cromossomo Y. Agora, quando eu for analisar um heredograma, se o pai está marcado, os filhos do sexo masculino também têm que estar marcados, e assim vai, porque todo mundo vai estar herdando esse mesmo cromossomo Y. Na parte do cromossomo X, a gente vai dizer que a herança é ligada ao sexo. E quando ela é ligada ao sexo, existe uma coisa importante de ser levada em consideração. Ela pode ser ligada ao sexo dominante ou ela pode ser ligada ao sexo recessivo. Então, ela pode ser uma herança dominante ou ela pode ser uma herança recessiva. Aí eu preciso que a gente entenda o seguinte. Quando ela é dominante, vamos pegar aqui, por exemplo, o raquitismo. Raquitismo é uma formação, né? É um desenvolvimento ósseo. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um XR. Esse XR está determinando essa doença que é o raquitismo. Então, por exemplo, uma mulher raquitica, ela poderia ser XRzão, XRzinho. Ela está sendo heterozigótica. Um homem raquitico poderia ser XRzão, Y. A gente vai trabalhar com alguns exemplos daqui a pouco. Uma herança recessiva, X, por exemplo, Dzinho. É o caso do daltonismo. Para eu ter uma mulher daltonica, é necessário que eu tenha XDzinho, XDzinho. Um homem daltonico, basta ter uma amostra do gene em seu genótipo. Então, meninos, se eu tenho aqui um XDzinho, uma mulher para ser daltonica, é necessário que esse gene esteja em dose dupla. Diferente do homem. O homem para ser daltonico, ele só precisa de um XDzinho. Uma única amostra do gene já vai manifestar a herança. Por isso, heranças recessivas, elas são mais frequentes em homens do que em mulheres, quando eu estou trabalhando com uma herança ligada ao sexo. Esse é um ponto que a gente precisa entender aí, nesse caso dessa herança, tá? É o ponto de o XDzinho estar aqui. Bom, gente, agora que a gente já entendeu a nomenclatura, eu vou pegar dois exemplos para a gente poder trabalhar aqui com algumas variações e analisar alguns cálculos. Então, vejam só. Exemplos de heranças ligadas ao sexo. Nós já trabalhamos com o raquitismo, né? Vamos pegar como exemplo aqui o raquitismo para a gente entender um pouquinho dos cruzamentos. Se eu chego aqui e digo assim, considere aqui uma mulher raquítica, heterozigótica, que vai cruzar com um homem normal, e o homem não pode ser chamado nem de homozigoto, nem de heterozigoto nesse caso. Os homens, como eles apresentam um cromossomo X, vou colocar aqui, por exemplo, XRY, um homem raquítico, por exemplo, ele recebe o nome de M-zigoto. Nesse caso dessa herança, o homem nem é chamado de homo nem de heterozigoto, tá? A gente vai ter essa situação. Gente, na hora de fazer o cruzamento, eu já vou levar em consideração os cromossomos sexuais. E aí eu já sei o sexo e a herança que o indivíduo vai ter. Nesse caso, eu vou ficar aqui, ó, XRzão, XRzinho, uma menina heterozigótica, raquítica. Eu tenho aqui agora, XRzão, Y, um menino raquítico. Eu tenho aqui agora, XRzinho, XRzinho, uma menina normal, e XRzinho, Y, um menino normal. Se eu te perguntasse aqui, qual a probabilidade nasceu? Menina raquítica? Uma menina raquítica eu já tenho aqui, ó, uma menina raquítica, num total de quatro descendentes. Vejam que agora, a gente não faz o cálculo de ser raquítica e multiplica por um meio pra ser menina, porque eu já estou identificando os genes no local de cada cromossomo e fazendo o cruzamento desse jeito. Esse é o ponto que a gente precisa entender. Então, herança ligada ao sexo dominante, o exemplo clássico que a gente tem aí é o raquitismo. Gente, eu vou pegar agora pra gente aqui uma outra herança, mas agora um exemplo de ligada ao sexo recessivo. Pode ser o daltonismo, que são as pessoas que têm problema de fazer a identificação das cores. Hemofilia, são as pessoas que não produzem o fator 8 de coagulação e aí tem uma probabilidade maior de ter uma hemorragia, com pequenos cortes. A gente tem aí, por exemplo, a distrofia muscular, a gente tem, por exemplo, a adrenoleucodistrofia, que é aquela doença onde a bainha de mielina vai sofrendo de degeneração. Então, são exemplos de heranças ligadas ao sexo, recessivas, e que por esse motivo são mais frequentes em homens do que em mulheres. Vamos pegar aqui um caso onde eu tenho aqui o daltonismo. Vamos considerar aqui o daltonismo. E aqui no daltonismo, eu tenho aqui o xdzinho, que é a representação do gene para o daltonismo, né? Daltonismo é uma herança ligada ao sexo recessivo. Lembrando que, se é ligado ao sexo, o gene está localizado na parte não homóloga do cromossomo sexual, tá, gente? Nesse caso, o cromossomo x. Vamos considerar o seguinte. Eu tenho aqui uma mulher e ela é uma mulher xdzão, xdzinho, e essa mulher vai cruzar com o homem. Esse homem é um homem xdzão y. Então, esse homem é um homem que é normal. Nesse cruzamento aqui, gente, quando a gente faz todas as possibilidades, nós teríamos a condição de encontrar aqui a seguinte situação. Eu teria condições de ter xdzão xdzão. xdzão xdzão é uma menina homozigótica dominante. Eu teria condições de ter aqui, ó, xdzão y, um menino normal, já que o daltonismo é uma herança recessiva. Eu poderia ter aqui, ó, xdzão xdzinho, uma menina também normal. E eu poderia ter xdzinho y. Vejam que o xdzinho foi passado da mãe para o filho. Quais são as nomenclaturas nas questões de vestibular, nas provas, ENEM e tudo mais que a gente tem que ter cuidado? Primeira coisa, a gente já discutiu. O homem, a gente utiliza a nomenclatura emizigoto. quando eu digo que ele é emizigoto, eu estou fazendo referência a ele ter só metade da situação. Ele tem dois cromossomos x, ele tem só um cromossomo x, eu chamo de emizigoto. Nem homo, nem heterosegoto. Essa mulher aqui, eu tenho que ter muito cuidado com essa mulher. Essa mulher é uma mulher que nós vamos chamar de normal, mas ela é conhecida como normal portadora. por que que ela é conhecida como normal portadora? Essa mulher, ela é conhecida como mulher normal portadora porque ela porta uma cópia do gene responsável por essa herança. Ela não porta a doença, nem a herança, mas ela tem um gene aí para essa herança. Quando eu vou trabalhar aqui com uma mulher, se eu tivesse aqui, por exemplo, gente, numa outra situação que a gente não pode confundir, se a gente tivesse aqui assim, ó, xdzinho, xdzinho. Nesse caso, é uma mulher, ela não é normal e ela passa a ser portadora. Mas nesse caso, ela não é portadora do gene. Ela é portadora da herança ou da doença. Então tem que tomar cuidado com essa nomenclatura. Essa mulher, ela é portadora da herança. Qual o cuidado que eu tenho que ter aqui? Na hora que as questões perguntam assim, qual a chance de esse casal ter uma criança daltônica? Gente, criança, eu não estou determinando o sexo. Então criança daltônica aqui seria o quê? Um quarto. Eu tenho aqui, ó, um quarto de chance de ter uma criança daltônica. Agora, olha o cuidado. Nascendo um menino, bom, nascendo um menino, eu já sei que não pode ser nem xdzão, xdzão, nem xdzão, xdzinho. Nascendo um menino, qual a chance dele ser daltônico? Gente, nascendo um menino, a chance dele ser daltônico agora é de 1,5. Então, gente, tem que ter cuidado em relação à análise desse tipo de situação na hora que a gente está trabalhando com herança sexual. Então essa foi a nossa aula sobre herança sexual, sobre os cromossomos x e y, né, que são questões que caem muito nas provas por aí. Então, gente, um beijão. E é isso. Vamos arrebentar, vamos arregaçar no Enem. Beijo, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!